E esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque interno na gente Com tanta esquenta esfeia, nosso clima varia E já já eu fico doente E sempre que um sol no teu pé Se o tal de bobo troca e briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre a gente Não tem amor que aguente E se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo E deixe o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia E se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo E deixe o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Vai no seu rengão Pra se apaixonar E sempre que um sol no teu pé Se o tal de bobo troca e briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre a gente Não tem amor que aguente E se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo E deixe o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor E se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo E deixe o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Ei, paixão Vem com o seu show, velho Na pisadinha apaixonada Em nome do DRP Com o estúdio Gravando tudo ao vivo Bora, Pikachu Teclas